Hoje é dia mundial de segurança e saúde no trabalho. Uma cerimônia em Brasília lembrou as vítimas desse tipo de acidente. A reportagem é de Leandro Alarcon. Janeiro de 2013 marcou a vida do mestre de obras Joaquim Santana. Durante o trabalho, ele sofreu um acidente e ficou soterrado por 10 minutos. Foi socorrido por colegas e não esquece da data. Muita agonia porque, além de eu não poder mexer nem nada, que prendeu meus braços e vendo o companheiro do meu lado aterrar todinho, que eu só tivesse como estar podendo mexer para ajudar ele. E para não deixar que casos como o que aconteceu com Joaquim caiam no esquecimento, foi feita nesta sexta-feira uma homenagem às vítimas de acidente de trabalho em Brasília. Para se ter uma ideia, segundo a Previdência Social, em 2011, em todo o país, mais de 700 mil pessoas sofreram algum tipo de acidente enquanto trabalhavam. 2.700 morreram. Os representantes do governo e dos trabalhadores acenderam velas em memória às vítimas. A construção civil, conforme dizem, é a que mais acidenta, a que mais mata, mas ela é a que mais emprega. O aumento no número de pessoas empregadas contribui para que haja mais acidentes, mas não significa que haja menor segurança. Com relação à quantidade de trabalhadores empregados e o número de acidentes, o índice abaixou. Agora, em números absolutos, até porque você tem hoje uma massa de trabalhadores maior, a quantidade de acidentes é maior em números absolutos.